Fala galera, beleza? Começando mais um vídeo aqui no canal. Galera, é o seguinte, hoje eu vou falar uma notícia sobre games aí, né? Até porque eu não faço um vlogzinho com vocês aí. E galera, como vocês já estão vendo no título, galera, vocês já viram isso, galera? Um carro eletrônico aí, produzido pela ação, pelo que eu me entendi aí, né? Com um Playstation 5 embutido, galera. Que bacana, né, meu? Como a tecnologia cada vez mais vai se avançando, né? É um carro bem top, né? Aparentemente, pelo que mostra nas imagens aí, é um carro bem bonito. E tem várias telas nele aí, pelo que eu vi na parte da frente aí, onde fica o volante também. Tem umas telas bacanas também nele aí. Acredito eu que também, passaram algumas imagens aí, tanto de filmes aí, vídeos aí passando aí também, não sei. Deve ter inúmeras tecnologias, inúmeros recursos nesse carro aí também. Tanto que nos bancos de trás também, tem duas telas aí, né? E eu acredito que o Playstation 5, que está embutido nesse carro aí, não ficará visível com o Playstation 5, né? O primeiro pensamento que eu tire sobre isso aí foi que o Playstation 5 ia estar aí. Cadê o Playstation 5? Deixa eu ver essas imagens aí. Cadê o Playstation 5? Aí depois eu pensei, não, o carro já está dizendo ali na matéria aí que o Playstation 5 está embutido no carro. Então ele deve estar, tipo, integrado nesse carro aí. Meu, que massa. Também deve ser uma fortuna esse carro aí, né? Caso vocês queiram saber mais disso aí, já dá uma lida aí no link que eu vou deixar aqui da matéria na descrição do vídeo aí. Vai estar passando aqui também alguns link cards aqui. Deve estar passando alguns link cards aí também, claro. E, meu, é isso, galera. A notícia aí é um pouquinho rápida. Um vlog rapidinho aí com vocês aí, comentando aí sobre esse carro aí da Playstation aí. Que vai estar o Playstation 5 embutido, cara. Logo o Playstation 5, hein? Caraca. Top, hein? Vai rodar. Imagina, qual que é a tela que está aí nesse carro aí? Será que é uma 4K, uma 8K? Já pensou? Esse carro provavelmente deve ser uma fortuna. Galera, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse tipo de conteúdo. Se você gostou, já deixe seu like. Aperte o sininho para receber as notificações de vídeo. Comente aqui o que vocês acharam disso. Feedback de vocês, sempre bem-vindo. Então, ficando por aqui. Até o próximo vídeo, galera. Tamo junto!